Uma queda de moto. A condutora de uma motocicleta ficou ferida após simplesmente derrapar na pista e cair. Meu, começou a chover, você tem que prestar uma atenção triplicada, principalmente motociclista, principalmente em curvas. Uma série de coisas levam o motociclista a cair. Às vezes não é uma colisão com outro veículo, às vezes é um deslizamento de alguma coisa, alguma sujeira que fica na pista. Não precisa nem ser óleo, não precisa nem ser barro na pista. Às vezes, cara, acontece, cai uma chuvinha, o asfalto já fica impregnado com aquilo, né? E o capote que ela teve ali foi até considerável, viu? Ela foi levada para o hospital com uma pancada muito forte na altura do joelho. Ela foi socorrida pelo SEAT e encaminhada ao Hospital Cristo Rei. Socorristas do SEAT foram prestar atendimento na Avenida Ibrahim Prudente, na rotatória do Jardim Municipal. Uma mulher de 31 anos acabou caindo com sua motocicleta e ficou ferida. Soldado Vieira, na chegada de vocês, ela estava ali na via, ainda caída ao solo, né? Sim, Gerson, ela estava ali em decúpto ventral, né? Aguardando atendimento, com a lesão ali em membro inferior direito, um FCC leve, né? E escoriação em membro superior direito. Estava começando a chover, né? Estava ali ainda com aquela poeirinha que fica ali, vira um sabão a pista, né? Com certeza. A pista suja, escorregadia, né? E segundo o relato da vítima ali, ela foi tentar chegar logo em casa e a pressa ali, ela acabou fazendo a curva ali, com um pouco de velocidade, acabou caindo ali na rotatória. Inclusive, ali tinha uma pessoa já amparando a vítima que estava ali no chão, né? Sim, foi importante, porque a vítima estava bem agitada ali no local, né? Mas havia uma pessoa ali aguardando o nosso atendimento e com a nossa chegada ali, a gente conseguiu realizar o curativo, o atendimento. Ela estava também consciente e orientada, apesar de agitada. E a gente conseguiu prestar os primeiros socorros ali e fazer o transporte para o Cristo Rei. A motocicleta já tinha sido retirada ali, né? Sim, na chegada da nossa equipe, a motocicleta já não estava no local. Ela foi encaminhada para o Hospital Cristo Rei, como você falou, o ferimento ali é considerado grave, leve? Como é considerado esse ferimento dela? Não, ferimento considerado leve ali, escoriação leve também em membros superiores. Uma lesão tranquila. A gente sabe que todos os dias tem que se tomar cuidado, ainda mais para quem está com motocicleta. Mas com um pouco de chuva ou chuva tem que redobrar a tensão, né? Com certeza, principalmente nas primeiras chuvas, né? A pista tende a estar mais suja, o motoqueiro tende a querer chegar mais rápido em casa, no local de trabalho ali. Tem que tomar o devido cuidado ali, porque a moto não oferece tanta proteção para o motorista, né? A pressa, então, pode causar acidentes, né? Com certeza, evitar essa pressa e tomar todos os cuidados possíveis. Com certeza, que é isso.